Meu nome é Eliane, eu tenho 38 anos e eu fui uma jovem muito depressiva, muito frustrada, eu não tinha autoestima, eu achava que eu não tinha o direito de ser feliz. Durante o dia eu era uma pessoa até bacana, eu era simpática com as pessoas, tentava me dar bem com todo mundo, mas chegava em casa, no íntimo do meu quarto, eu chorava muito, eu não conseguia dormir e viam pensamentos negativos e cheguei ao ponto de uma certa ocasião pensar em dar cabo da minha vida, cheguei ao ponto de ter vícios, inclusive para ver se aquilo me preenchia de alguma forma. Eu tentei relutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos, cheguei a estudar, a tentar ter uma profissão, um êxito profissional. Eu procurei em diversos lugares, onde diziam que tinha solução, uma receita, uma fórmula, eu ia atrás. Eu não tinha um norte para a minha vida, até que um dia, por um convite, eu fui muito resistente, não queria ir para a igreja, porque eu tinha um certo preconceito, que eu também não sei de onde venho, porque eu não conhecia o trabalho, né? Mas eu fui, falei, vou tentar, vou fazer uma última tentativa. Para mim, naquele momento, foi a última porta. Aí eu vi o resultado nas outras pessoas. Aí eu pensei, poxa vida, eu usei a minha razão, se funcionou para tanta gente, por que para mim não vai funcionar? Então eu vou ver o que eles fazem, tentar fazer da mesma forma para ver se eu consigo mudar a minha vida. E aos poucos eu fui conhecendo, eu fui aprendendo, fui participando das reuniões, fui me dedicando e assim, gradativamente minha vida foi transformando. Meus pensamentos, aqueles pensamentos negativos, pensamento de olhar para as pessoas e não gostar das pessoas também, que eu tinha muito, foi mudando. Eu comecei a ter amor pelas pessoas, amor por mim mesma. Mas tinha algo mais que me faltava. Aí chegou o propósito do jejum de Daniel. E quando vem essa proposta, eu entendi que eu tinha que abrir mão de coisas que me afastavam de Deus, que não me agregavam, né? Então assim, coisas simples do dia a dia, como eu abdiquei de programas de televisão que não me agregavam, redes sociais, coisas na internet fora o trabalho, que eu ficava perdendo muito tempo, não me dedicava à literatura da igreja, as coisas de Deus. No trânsito, eu ouvindo a programação da igreja, as orações que eram feitas, os testemunhos, aquilo lá me fortalecia demais. E eu falei, poxa vida, quanto tempo eu perdi, né? Até chegar a esse propósito que, assim, não mudou. Foi um marco na minha vida. Tem um antes e um depois. Então o jejum de Daniel, ele não é apenas aquele momento. Ele é o quê? É uma lição. Você tira aquilo como uma lição de vida. Que você vê o quanto você perde tempo com outras coisas e você não se alimenta de Deus. Então eu me abdiquei de tudo e foquei realmente na busca do Espírito Santo. E eu lembro que um dia, no trânsito mesmo, durante uma oração, foi uma coisa, assim, inexplicável. E nessa mesma semana, era a última semana para entregar o jejum. Num domingo, pela manhã, eu fui à igreja. E nesse dia, assim, foi como se tivesse só eu e Deus. E desde então, assim, eu tenho a certeza de que Deus é comigo. Eu me aproximei mais dEle. Eu me dedico mais a Ele. Não importa a situação que eu estiver passando. Pelo contrário, quanto mais problemas eu tenho, eu me aproximo mais dEle. Meu relacionamento é mais estreito com Deus. Porque eu sei que só Ele pode me ajudar. Ele me protege. Ele cuida de mim. E o jejum de Daniel, depois vieram outros. Me dediquei mais ainda. Então, hoje, eu posso dizer que sou uma pessoa realizada. Tenho um excelente, maravilhoso casamento. Tenho uma vida abençoada. Uma saúde perfeita. A família. E o mais importante, que, assim, tudo isso que eu tenho não se compara ao que eu recebi é o Espírito Santo. É uma riqueza interior que não tem preço. Não tem dinheiro num mundo que pague. Amém. 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 Obrigado.